Conforme novas espécies, ao decorrer do tempo, são formadas pela seleção natural, outras começam a ficar raras e raras até se tornarem extintas. Veja a Ferrari Testarossa, por exemplo. Essa nova espécie de Ferrari foi a primeira bem-sucedida em unir em um mesmo carro praticidade, performance e beleza. Mas a Testarossa também é o último exemplar a carregar uma antiga e única família de motores 12 cilindros que teve início em 1964 na Fórmula 1 e foi extinta no século passado. Mas a consolidação da extinção da Testarossa não se deu sem antes surgirem duas mutações, a rara 512 TR e a ainda mais rara F512 modificada. Nesse vídeo vamos abordar uma das Ferraris mais polêmicas da história e a Ferrari que eu aposto que você nem sabia que existiu. E ficam algumas perguntas. Que tipo de ronco ou rugido exótico esse animal é capaz de produzir? E mais, será que ainda aquele gene de Fórmula 1 adormece no código genético desse mutante? Hoje, aqui na Vanguard. Primeiro, a gente precisa analisar a árvore genealógica da família Testarossa. Começa aqui em 1985 com este exemplar, esse é um carro de 1985 e até 1991 nós tivemos pequenas modificações. Chegamos até a gravar um carro desse intermédio, que foi aquela Testarossa branca aqui no canal. Aqui, na Testarossa original, foram por volta de 7 mil unidades produzidas. Depois, em 1991, começa a 512 TR, por volta de 2 mil unidades produzidas e diversas atualizações no design, no motor e transmissão, na estrutura do carro e em sistemas eletrônicos novos. E por último, entre 1994 e 1996, nós tivemos a F512M, apenas 501 unidades produzidas. E este é o exemplar que nós vamos dissecar neste vídeo. Então, dissecando a parte da dianteira desse polêmico modelo, a gente começa, obviamente, com esse leap dianteiro. Cria um pouquinho de downforce, é novo. Depois, nós temos alguns dutos de refrigeração aqui dos freios dianteiros. Depois, essa icônica grade arredondada dos modelos da década de 90. Diversos carros seguiam essa linha de design independente da marca. A Ferrari não foi diferente e lembra muito a F50. Depois, o capô inteiro deu uma arredondada. E aqui no meio do capô, nós temos a modificação mais polêmica, que agora não temos mais os faróis escamoteáveis. E temos esse fixo com um vidro, que lembra também muito o estilo do farol da F40. Depois, por último, nós temos ali, no lugar da entrada para a refrigeração da cabine, dois dutos NACA. E, por último, também, a parte externa, próxima do parabrisa, tem esse pequeno levante, que é um formato diferente da testa roça original. Na lateral, também, algumas modificações, que uma das que mais chama a atenção, são os novos espelhos elétricos e montados aqui na janela. Na testa roça original, nós não tínhamos dois, mas apenas um do lado do motorista montado na coluna A. E a gente também precisa falar aqui na lateral das rodas. Na dianteira, as rodas são de 8 polegadas de tala e lá na traseira, 10,5 de tala de roda. Também, a roda é aro 18, lá era aro 15, então, nós temos mais espaço para freios maiores. E aqui, uma pinça de quatro pistões e o disco de freio é perfurado. Bom, aqui na lateral, nós temos os intakes laterais para os radiadores laterais desse carro, com as tradicionais aletas. Eles seriam loucos se modificassem essa marcante característica de design da testa roça, né? Mas, aqui, nós temos um pequeno detalhe que diz bastante coisa. A placa da Pininfarina mudou, agora nós temos um desenho de Pininfarina. O que acontece é que quem desenhou o carro, originalmente, a testa roça, foi a Pininfarina. E a Pininfarina também era a fabricante das carrocerias. Então, o carro, o corpo do carro era fabricado debaixo do telhado da fábrica da Pininfarina e depois ele era transferido para a Ferrari para fazer a montagem final dos outros componentes. Só que, a partir de 1993, a Ferrari incorporou toda a fabricação do carro, inclusive a fabricação da carroceria, dentro da sua própria fábrica. E aí, ficou apenas a menção de que o desenho da carroceria era da Pininfarina originalmente. Mas, aqui, a construção inteira do carro é Ferrari. Aqui no capô, também várias mudanças. Aquela grade preta, que era recortada da própria chapa, sumiu. E, agora, a própria chapa forma uma grelha vermelha e arredondada. Depois, a gente tinha uma espécie de boné aqui no próprio capô, que dava espaço para o motor, que na testa roça original era bem alto. E aí, esse boné dava esse espaço necessário aqui entre a lata e o topo do carro. Como, aqui na F512M, o motor foi baixado um pouquinho, nós não temos mais necessidade de ter esse espaço entre os componentes. E aí, esse boné foi rebaixado. Depois, é possível ver aqui, através da grade, alguns pequenos detalhes do motor e também do escapamento. E, por último, nós temos aquela coluna que, originalmente, terminava mais ou menos aqui. Ela foi avançada até a parte mais polêmica do design desse carro, mais controvérsia, que é a parte traseira. Aqui na traseira, muita controvérsia. Isso daqui é muito polêmico. Uma das características mais marcantes da testa roça original era aquelas lanternas escondidas atrás de uma grade preta que vinha em todo o comprimento aqui da traseira. Aqui eles modificaram ainda. Nós temos uma grade central, mas foram adicionadas aquelas lanternas quádruplas redondas que vai e voltam na história do design das Ferraris. Aqui é uma espécie de gene recessivo na genética do design das Ferraris que, em certas gerações, eles aparecem e desaparecem. E depois, também, para harmonizar essas diferenças, nós também temos um novo para-choque traseiro com um design diferente. Ainda temos as ponteiras quádruplas, enfatizando ainda aquele motor de 12 cilindros em um formato um pouco diferente aqui no extrator inferior. Já falando de interior, lá desde a 512 TR, a testa roça também já ganhou algumas modificações aqui no interior. Mas as coisas ainda são muito parecidas em relação ao original. O carro é baixo, o teto é baixo e a entrada não é assim tão ergonômica. Você tem que dar uma pulada nesse painel lateral grande e você, de algum jeito, você acaba encaixando e aprendendo o malabarismo para entrar aqui no interior. Aqui dentro, na área dos pés, nada muito mudou ainda. A gente ainda tem esse deslocamento da parte superior do seu corpo com a parte inferior. Aqui é naquela configuração da Usain Bolt, que os seus pés ficam deslocados para a direita. E é assim que você dirige o carro. Isso porque a caixa de roda dianteira esquerda fica muito próximo do pé esquerdo, então não tem muito espaço aqui. A roda está basicamente ali e aí os pedais são deslocados para a esquerda. Melhor, para a direita, né? E aí você dirige o carro torto. Mas eles modificaram sim o design dos pedais, que agora são de alumínio e são perfurados. Mas continuam no lugar errado. Aqui algumas mudanças no console central, que a gente já tinha visto lá na 512 TR. A principal, a gente tem aqui um novo conjunto de mostradores com um relógio, um marcador de combustível, que neste carro em particular não está funcionando, mas são 110 litros de combustível. E por último, um mostrador de temperatura de óleo. A importantíssima temperatura de óleo do motor. Depois aqui no console central, houve algumas mudanças no trambulador. Todo o mecanismo foi modificado para ter mais precisão com o sistema de buchas esféricas de metal. Também existe uma pequena inclinação aqui nessa grelha e a manopla, a bola da manopla agora é feita em alumínio polido. Depois, por último, nós temos o sistema de climatização, que permaneceu basicamente inalterado. Nós temos ainda aquela bandeira da Ferrari e da Pininfarina. E por último, nós ainda temos aquela feature do carro, que é em relação ao porta-luvas. Eu aperto esse botão, o porta-luvas é eletrônico, ele abre. E aqui nós temos um enorme espelho do mesmo tamanho da sua vaidade. Os bancos já vêm com esse desenho um pouquinho mais moderno, com esses gomos, e ele suporta um pouquinho, você encaixa um pouquinho melhor nesse banco do que em relação com o banco original da testa-roça. Depois, a coluna de direção ainda tem o mesmo ajuste que é feito por essa alavanca e a gente só tem o ajuste de inclinação. A gente não tem ajuste de profundidade aqui. O volante foi mudado, você tem esse novo design. Originalmente, a buzina da testa-roça era aqui no meio, só que aqui nós temos três botões de buzinas. Nós temos esse e nós temos também outros dois aqui na lateral. E esse, obviamente, é o muito elegante ronco da buzina da F512M. Nada mal. Aqui o painel não mudou muito também. Nós temos os mesmos displays, lembrando que o velocímetro vai até 320 por hora, o contagiros até 7500, mais ou menos, mas ainda nós temos o mesmo relógio de pressão de óleo do motor e o mesmo relógio de temperatura do sistema de arrefecimento. E aqui, escondido debaixo do painel, nós temos um botão muito peculiar, que é o botão de cancelamento ou desligamento do sistema de ABS. O testa-roça original não vinha com ABS, mas aqui na modificata nós já temos o sistema. Mas eu não sei por que diabos você iria desligar um sistema de ABS em um carro que vale milhões. E é claro que aqui na coluna de direção, nós temos o sistema de ignição e partida do motor. Vou falar do motor. Aqui na Bahia do Motor, nós temos no mesmo bloco o motor, a caixa de transferência com o sistema de embreagens e lá embaixo a transmissão e o diferencial. Toda essa parte de engrenagens, transmissão e relações eram muito problemáticas nas gerações iniciais da testa-roça. Então, os materiais e a robustez aqui do sistema foi aprimorada aqui na 512M. E aqui, esse modelo não é famoso por ter problemas nesse sistema mais. Mas o que importa falar aqui não é dessa parte de transmissão, e sim dessa maravilhosa família de motores 12 cilindros, chamada F113. E é claro que para falar da família F113, a gente primeiro precisa falar da recorrente polêmica sobre a configuração desse motor. Todo mundo sabe falar sobre a configuração desse motor, mas um pequeno porcentual entende realmente como tudo isso funciona. A polêmica é o seguinte, existe uma discussão entre esse motor ser um motor V12 ou esse motor ser um motor 12 cilindros plano. E na verdade, ele é um pouco dos dois e nenhum dos dois ao mesmo tempo. É uma questão de linguagem, na verdade, aqui, e a gente pode analisar de duas óticas. Se a gente analisar o motor numa ótica do bloco, nós vamos ver que o bloco realmente, ele é de 12 cilindros dispostos a 180 graus. Então, ele é um bloco de um motor plano. Mas, se você analisar o virabrequim desse motor, você vai ver que o virabrequim não é plano. Ele não possui os pistões opostos dispostos nos seus próprios mancais. Ele tem aquela configuração de virabrequim de motor em V, onde os pistões opostos compartilham o mesmo mancal. Ou seja, a sequência de fogo desse motor é de um motor V12. Só que o V está a 180 graus. Mas, se você analisar o bloco, você pode dizer, sim, que esse motor é plano. No final, ele é um V12, 180 graus, 12 cilindros plano. Bom, independente da polêmica, o F113 é ainda aquele 12 cilindros, 4,9 litros aqui, 4 válvulas por cilindro, dois comandos no cabeçote. Mas, toda a parte de gestão desse motor, na parte de combustível e ignição, mudou. A gente perde aquele sistema polêmico da KE Getronic da Bosch, com uma injeção contínua mecânica, do qual a gente tem vídeo aqui no canal, acertando esse sistema, que é original lá da Testa Roça. Nós temos aquele vídeo da Testa Roça Branca, aqui mostrando em detalhes, todo esse sistema. Dá uma olhada, eu vou deixar o link aqui, para você dar uma olhada, se você quiser. Mas, todo esse sistema aqui, foi removido. Agora, a gente tem uma legítima injeção eletrônica, mais convencional, da Bosch também. Então, se a gente seguir, por exemplo, o caminho de entrada do ar, tudo foi modificado. Desde a captação do ar, depois, aqui nessa caixa, onde tem o filtro de ar, já é completamente diferente. Aí, a gente encontra aqui no caminho, um sensor de fluxo de ar da Bosch, e que vai fazer o cálculo da quantidade de combustível e carga desse motor. Se você vê, a gente não tem mais os plenos aqui, cobrindo, armazenando o sistema complexo aqui, que ficava aqui no meio da KG Tronic. A gente tem, agora, esses plenos mais curtos, com cornetas um pouco mais elegantes. E, aqui, na parte do lado, nós temos os bicos injetores, o regulador de pressão e todo o sistema de alimentação de combustível. Mais convencional e menos problemático para manutenção e acessível também. sacar os bicos aqui é, basicamente, um serviço de uns dois, três minutos. Sacar um sistema KG Tronic lá do meio, das primeiras testa-rossas, realmente demorava dias, às vezes, para você fazer todo o sistema de remoção e limpeza. Depois, também, o sistema de ignição foi mudado. A gente não tem mais um sistema de distribuidor. Ainda existe aqui a flande no cabeçote para a gente daria para instalar um distribuidor aqui. Mas, agora, ele é feito por um sistema de bobina com ceitelha perdida e um módulo de ignição mais convencional. Mas, as diferenças deliciosas dessa geração que saiu apenas na modificata não estão no sistema de injeção e ignição, e sim no miolo desse motor. Lembrando, a família F113, nesse caso, a F113G, é uma família com uma genética de Fórmula 1. Mas, na testa-roça original, ainda você não tinha esse pedigree, esse gênio de competição presente no comportamento daquele motor. Mas, aqui, eles mudaram. Então, toda a parte de giro e velocidade desse motor, eu estou pensando aqui em giro mesmo, em heavies, foi modificada. Na parte do bloco, o bloco em si foi aliviado, foi melhorado na parte de peso, mas, se a gente analisar, os pistões, eles foram forjados, são pistões agora forjados de alumínio com uma taxa de compressão um pouquinho maior. O virabrequim também foi aliviado, então, nós temos um virabrequim novo, billet, com uma rigidez maior e um alívio de peso, uma massa menor. Isso permite com que o sistema gire mais rápido. O próprio sistema de volante e embreagem aqui foi aliviado. e, por fim, a parte mais deliciosa. Em 1994, as bielas do miolo desse motor eram feitas de titânio. Então, nós tínhamos muito alívio de peso nessas partes móveis que diminuía a inércia do conjunto e fazia com que esse motor girasse muito mais rápido e também muito mais veloz em termos de rotações por minuto. No final, na primeira versão desse motor, na F113A, que equipou as primeiras testa-roças, lá em 1985, na versão americana, a Ferrari declarava que esse motor entregava 380 cavalos e 470 Nm de torque. Depois, aqui na modificata, a última versão desses carros, cujo motor já estava no código F113G, com todas essas modificações, a Ferrari declarava que esse modelo entregava 440 cavalos e 500 Nm de torque. Bielas de titânio em 1996. De fato, uma herança genética que voltou aqui nessa geração G de Fórmula 1. E vale lembrar a pergunta que eu deixei no início do vídeo. Qual que será o potencial de ronco ou o rugido exótico que esse carro, que esse motor pode ter? Bom, se a gente fazer um tratamento de terapia genética aqui no sistema de escapamento, a gente pode realçar ou resgatar essa herança genética. E essa é a especialidade da Secret Weapon. A CIDADE NO BRASIL Então essa é a única das 500 e umas F512M's do mundo que passou por esse tratamento de terapia genética da Secret Weapon. Aqui na verdade nós temos um dos projetos, senão o mais complexo que eu já vi sair de lá. Aqui foram mais de sete meses de projeto e fabricação para chegar no resultado que você está vendo aí na tela. Primeiro, no sistema de coletores de exaução, nós temos um sistema único de tubos longos no estilo de Fórmula 1 que são revestidos com cerâmica e sílica. E depois, aqui atrás, nós temos todo o sistema acústico de catback desse carro em titânio com diversas características. Bem diferente da outra testa roça que nós já mostramos aqui no canal e com um resultado completamente diferente também. Aqui devido também ao novo diagrama que também trabalha com catalisadores de titânio, um sistema de abafador único nesse carro com uma tecnologia exclusiva de filtros de frequências baixas e médias mas sem eliminar os agudos e também por último um sistema valvulado. Através de controle remoto nós temos um módulo de válvula fechada que nós chamamos de modo civil e com a válvula aberta o módulo militar. A primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a explorar o potencial sonoro do F113 é esperar a temperatura de óleo passar ali dos 80 graus né e aí assim as folgas estão dentro da tolerância nada vai bater e aí você consegue explorar um pouquinho mais de rotação e carga também. Bom vale dizer aqui que o F113 tem não um mas dois roncos o primeiro é proveniente da parte da admissão então aquele ronco de indução que é muito característico desses motores 12 flat ou V12 como você preferir de existe uma uma espécie de cadência que eu não ouvi em nenhum outro V12 eu já dirigi alguns tive essa oportunidade mas não tem nada parecido com essa cadência que a gente escuta lembrando que os dutos de admissão chegam próximos aqui ao meu ouvido mesmo com a atualização desse motor para injeção eletrônica e com a mudança ali no parte do sistema de admissão o carro não perdeu o motor não perdeu esse ronco muito característico das outras destas roças que eu tive a oportunidade de dirigir também é a mesma mesma frequência a mesma cadência e só isso já valeria a pena é quase como se fosse uma herança genética dessa família de motores 12 cilindros e agora eu consigo ouvir a parte de indução porque a gente está andando com escapamento no módulo civil no módulo com a válvula fechada então aqui um escapamento muito elegante para a proposta original desse carro de ser um GT de longas distâncias confortável e prático nada mal mas eu tenho certeza que você não entrou nesse vídeo para escutar o escapamento no modo civil e sim no modo militar então o que eu vou fazer é desativar a válvula abrir um pouquinho a janela só para você escutar baixar uma marcha e meu Deus estou basicamente sem palavras e eu já dirigei esse carro algumas vezes mas a sensação ainda permanece eu já dirigei eu já dirigei Respondendo a pergunta inicial do vídeo, eu não posso deixar de citar aqui um grande filósofo da década de 90, chamado Kumpadi Washington, que disse o seguinte aforismo, pau que nasce torto, nunca se endireita. Mas nós não estamos na década de 90, e sim no século 21. E hoje dispomos de tecnologias muito avançadas de terapia genética, que conseguem resgatar no código genético dos genes recessivos, até das Ferraris mais polêmicas, essa linhagem de Fórmula 1. E eu quero saber o que você achou do ronco deste carro aqui nos comentários. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme, e esta é a Vanguard. Então, tem um túnel ali na frente. Eu sou o Guilherme, e eu sou o Guilherme.